Não adianta você querer entender as pessoas e saber as tendências e porque que as pessoas acham que uma coisa é importante e outra não é importante no quadro geral do Brasil ou do mundo, sem você entender o funcionamento do capitalismo junto com a percepção, junto com as mudanças de percepção, mudanças de, digamos assim, de modos de interpretação. Se você não fizer este acordo, transformações do capitalismo e modos de interpretação juntos e um influenciando o outro com correlatos, se você não fizer isso, você não vai entender. Você sempre vai ficar, né, olhando as notícias e as opiniões como o cachorro corre atrás do rabo. Elas por elas mesmas. Você tem que ter um ponto de saída, você tem que ir daquilo que as pessoas, o modo como as pessoas pensam, modificado pela estrutura do capitalismo. E a estrutura do capitalismo, no medida do possível, modificada pelo aquilo que as pessoas pensam. Embora a estrutura do capitalismo seja muito mais independente do que o pensamento. E por isso nós fizemos esses três livros aqui, que você precisa ter, precisa ler. Não adianta você querer fugir disso. Narrativas contemporâneas, para você ter um panorama do pensamento filosófico. Semi-capitalismo, exatamente para você entender como que o capitalismo faz, o tipo de pensamento que o capitalismo faz você ter. E o subjetividade maquínica, exatamente para você entender quem é você no capitalismo atual. Qual é a subjetividade que conforma a sua subjetividade no capitalismo atual? Eu tenho indicado, tenho insistido para você estudar com esses três livros. E exatamente hoje, eu vi que a disparidade entre o que as pessoas pensam E o que a gente, com investigação, pode descobrir, a disparidade entre, portanto, uma avaliação mais científica E o que o senso comum pensa, essa diferença, hoje foi apresentada de maneira bastante clara, Mas aí, para você perceber, você tem que estar estudando Nas pesquisas Jota Quest Que saíram no jornal O Globo Veja Jornal O Globo, Carta Capital Série de lugares tem a pesquisa de hoje Algumas você entende facilmente As pessoas aprovam ao desempenho do governo, ou seja, o desempenho do Lula Mas, na hora de aprovar o próprio governo, diminui um pouco Até aí tudo bem Mas, tem dois dados de disparidade que são fantásticos, gente Um, em relação ao mercado e governo Outro, em relação à população e governo Olha só A Miriam Leitão mostra, na pesquisa, que o mercado reprova o governo E o problema é qual? O déficit público O mercado não acredita que o governo vá zerar o déficit público no ano que vem O mercado acredita que o Haddad Não tem mais a meta como meta zero E o programa vai ser o programa do Lula De ter que gastar um pouco mais Só que a hora que você faz a pergunta para o mercado A respeito de se a economia vai melhorar Se o desemprego vai cair Se a economia já melhorou Se o Brasil vai crescer Tudo muda O próprio mercado diz O Brasil vai crescer A economia vai melhorar Já melhorou Nós vamos ganhar mais No entanto No entanto Quem são as pessoas confiáveis? O mercado diz Primeiro Campos Neto Segundo Tarcísio de Freitas Terceiro Zema Então o mercado diz Claramente Claramente Na pesquisa O mais interessante É a própria Miriam ver isso E depois ela mesma defender O neoliberalismo Que o mercado defende Como se ela tivesse que escrever Em função do jornal E não em função do que ela própria vê Porque o que o mercado está dizendo É Tudo está indo melhor E vai melhorar E nós vamos ganhar mais No entanto A gente não quer esta política Que está aí Nós queremos a política do Bolsonaro Porque aquela é a política do mercado Ou seja Não gastar E se comprometer Em usar todo o dinheiro Para o serviço da dívida É isso que o mercado diz Ou seja O mercado tem uma percepção correta do Brasil E ao mesmo tempo Uma clara consciência de classe Uma clara consciência de interesses Que é inaudita Eu nunca vi Tanta percepção correta do mercado Agora O que o mercado não vai dizer É O porquê é que precisa o déficit zero Aí é que entra A ciência Aí é que entra A pesquisa crítica Aí é que entra A capacidade De você poder fazer O contraponto Em relação ao mercado Ou seja O silêncio dele Diz mais Do que a fala dele A fala dele É perfeita Para ele Mas o silêncio dele É um silêncio Que não é quebrado Porque você não vê Em lugar nenhum Da imprensa A explicação Do porquê é que tem que ter O déficit zero Porquê é que o Brasil Não pode Gastar na dívida Não pode fazer Dívida Não pode ter gastos sociais Nem gastos sociais Com impostos Nem aumentar a dívida Porquê Você não vê a explicação Quando você vê A explicação É completamente capenga Eles dão a explicação Daquilo que não serve Para o Brasil Do tipo A dona de casa Não pode gastar Mais do que ela ganha Toda a macroeconomia Toda a macroeconomia A invenção do Keynes Diz o contrário Para você ter desenvolvimento Você tem que sempre Gastar um pouco mais E o gozado É que isso também É verdade Para a própria dona de casa Porque se ela quiser Melhorar a dívida Ela tem que Ou economizar um pouco Para investir Em algum servicinho Ou ela tem que fazer Um empréstimo Com a vizinha Ou com algum banco Para ela melhorar O servicinho dela Vamos supor Que ela trabalhe Oito horas E quando ela chega em casa Ela tem a uma hora Na frente da televisão E ela quer Costurar na frente De televisão Durante uma hora Para ganhar um dinheirinho Só que Ela precisa De um material De costura Ela vai fazer Um pequeno empréstimo Ou vai fazer Uma poupança Ela vai tirar De um dos filhos Ou dela própria O dinheiro Que ela reúne E fazer um investimento Ou ela vai emprestar E pagar um jurinho E fazer um investimento Comprando linha Comprando uma máquina E etc Então Mesmo para a economia Doméstica O exemplo não serve As pessoas que progridem Progridem Porque conseguem Às vezes Gastar mais Do que ganham E aí Ela adquire A possibilidade De ganhar mais Naquela horinha Mas o negócio Pode dar errado Claro Ok Agora Ainda falta Uma parte Da explicação Por que é que Esta explicação Não vinga E qual é a explicação Que o mercado Costuma dar Para essa história De insistir No déficit zero Ah É que eu vou contar Para vocês Presta bem atenção Que eu vou contar Para vocês Uma coisa Já contada Um milhão De vezes Pelo professor Ladislau Dalbor E Um milhão De vezes Menos um Não é bobagem Né Porque Desculpa eu falar As idades Mas A Maria Lúcia Fatorelli Tem 67 anos Eu tenho 66 Nós somos da mesma geração Professor Ladislau Dalbor Tem 82 Então O professor Ladislau Dalbor Falou um milhão De vezes Mais um E eu e a Maria Lúcia Um milhão De vezes Menos um Por conta Por conta aí De um pouco mais De 20 anos De ver Mas a gente Vem falando Desde quando A gente andava Na rua E os dinossauros Estavam com a gente Andando O homem O homem não é Concomitante aos dinossauros Tá Mas nós éramos Nós somos do tempo Que tinha o dinossauro Na terra Pra você ter uma ideia Eu, professor Ladislau Maria Lúcia Nós Chegamos a ver Né A Nós chegamos a ver A terra Né A terra Na hora que a arca De Noé A portou Nós estávamos na arca Não puseram só Casais Puseram mais casais E nós estávamos Na arca Quando veio a terra Né Nós estávamos lá na arca Nós descemos da arca Você tem uma ideia A quantidade de vezes Que a gente Deu essa explicação Qual O que faz A dívida Crescer É A Própria Dívida Há um serviço Da dívida O que é o serviço Da dívida São os juros Que a dívida Rende Para quem tem Títulos Então a dívida Ela não aumenta Porque a gente Empresta Ninguém está Emprestando mais A dívida Aumenta Porque os juros Fixados pelo Banco Central Estão muito altos Então toda vez Você deve mais Sem ter feito nada Com a dívida Você paga Você paga o serviço Da dívida Ou seja Os juros E você paga Isso com os nossos Impostos Que deveriam ir Para os benefícios Sociais Então eles Eles não querem Que a gente Tenha nenhum Gasto Social Porque eles Querem que o Dinheiro dos Impostos Fique reservado Para pagar A dívida E eles Não querem Que haja Qualquer Outra Dívida Porque eles Ficam com medo De que Se aumentar Muito a dívida Os próprios Títulos Deles Percam O valor Então esta É a explicação Pela qual Eles querem O déficit Zero Esta é a explicação Que eles Não dão Mas ao mesmo Tempo Eles são Obrigados A contar A verdade Senão eles Vão parecer Loucos Diante da pesquisa E a pesquisa Quando mostra Que o país Está melhorando Eles concordam O desemprego Caiu em alguns lugares Há uma perspectiva De crescimento Do PIB As coisas Estão indo De maneira lenta Mas estão indo E o mercado Está ganhando Então qual é O problema Ah O problema É que O economista Que está lá A dupla Né Tebite A Dade Tebite A Dade E BNDES Com o Mercadante Tebite A Dade Mercadante Galípolo No Banco Central E Lula Esse grupo Não é um grupo Pró-mercado É um grupo De centro-esquerda Ou liberal Então nós não confiamos Neles Por quê? Porque eles sempre Vão querer Usar dos impostos Não para pagar O serviço da dívida Mas para fazer Benefício social Então nós não Confiamos nele Nem mesmo Quando o país Melhora Esta é A questão Esse é A percepção De mercado Intelectuais E pesquisa Agora vamos para o outro lado Agora vamos para o outro lado Que é a percepção O governo A respeito de corrupção Eis aí Elas Que elas já falaram No passado Sem prestar atenção Nas mudanças Então volta a questão Da corrupção Por quê? Porque é a percepção Da classe média Independentemente Do que acontece Independentemente Do que acontece A classe média Não entende O que é política Ela acha que Política É roubar Ou não roubar Ela não se preocupa Com a economia Ela não sabe nada Ela não estuda Roubaram ou não roubaram Então quando você está Despolitizado Quando o debate real Não vem para a classe média E ela é Que toca os jornais Ela simplesmente diz Ah Brasil Brasil é problema de É político corrupto É muito salário Para certas pessoas E logo em seguida Vem aquilo que aparece Aqui e ali Ao invés de aparecer A milícia Vem a violência Pelo tráfico Quando na verdade A violência Vem pela milícia E não pelo tráfico O tráfico É produto da milícia Antigamente era o contrário Você tinha o tráfico E surgia a milícia Agora a milícia Fomenta o tráfico Para ela existir E o pessoal Não percebe Ah é violência É o tráfico Ah é a corrupção E isso apareceu Na pesquisa de novo Para você politizar A discussão Você precisa Romper Esta barreira Da imprensa Esta casca Da imprensa E isso você faz Como Se os partidos De esquerda Estiverem Empenhados Nisso Criando Canais Populares De divulgação Disso que eu acabei De falar aqui Se não meu amigo Você não rompe Isso Veja como está A discussão Do Milley Todo mundo sabe Que dolarizar A economia É um tiro no pé Todo mundo sabe Que se você Joga fora O banco central Você joga fora Os seus instrumentos Todo mundo sabe Disso No entanto De ontem Para hoje Uma boa parte Da imprensa Já começou A tornar Palatável Possível Até Até alguma coisa De se pensar A dolarização E o final Do banco central A ponto de O O Presidente do banco central Nosso O Roberto Campos Dizer Que vai haver Vai haver uma reviravolta Na Argentina Ele espera que melhore Cara Ou seja Já se começa A dourar A pílula Mesmo Quando a pílula É venenosa Não é quando A pílula É placebo E você tem que dourar Não Você tem que dourar Porque você vai Dar pílula Que é Praticamente Supra sumo Do agrotóxico Agora Se você que está aí no canal Se você que faz parte da esquerda reflexiva Se você que está buscando uma cidadania crítica Não é capaz de pegar esse discurso aqui Montar a sua narrativa com ele E levar para frente E politizar Aí meu amigo Nós estamos perdidos Agora como é que você faz isso? Não é só assistindo o vídeo É estudando Com esses livros que eu falei Não é só assistindo o vídeo É vindo Nas reuniões Que vão lhe dar Este impulso Então dia 23 Quinta-feira Sete da noite Lá na FATEC Na Universidade Pública A editora do CEFA Centro de Estudos e Filosofia Americana Vai O CEFA Editorial Que a Mariângela dirige A gente vai lançar Um livrinho sobre o capitalismo Tá aqui Mais um Capitalismo no século 21 Que isso aqui dá a base Para você Poder articular com esses Tá Então a gente espera você Lá na FATEC Sete da noite Venha Venha de onde você estiver Você está no Acre Venha Professor eu estou no Haiti Numa fome desgraçada Está todo mundo morrendo Venha Professor eu estou em Na Palestina Bomba de Israel caindo na minha cabeça Venha Eu não estou querendo saber De que jeito que você vem Eu quero que você venha Quando eu achei importante estudar Eu tenho que estudar Eu não fiquei perguntando assim Ah eu vou fazer Aqui pertinho de casa Não Não Eu fui ver onde é que estava Os melhores Onde estão os melhores professores Onde estão os grandes mestres Aí eu viajei Fui Mudei de cidade Para ir atrás dos grandes mestres É assim que tem que fazer Nós estamos lhe oferecendo Uma noite inesquecível Onde você vai aprender muito E vai ter condição De levar adiante Narrativas suas A respeito dessa que eu fiz aqui Dessa análise que eu fiz aqui Venha então É isso Daqui a pouco a gente volta Aقي Daqui a pouco a gente volta Dessa 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri